Meu nome é Danilo de Carvalho Oliveira, sou farmacêutico, trabalho no ramo de farmácia, sou proprietário da Rede Nova Drogarias e também no ramo de academia, sou proprietário da Startfit Academia. Inaugurei a academia em 2019 e aí o Sebrae entrou na minha vida. O primeiro curso que eu fiz no Sebrae foi o gestão financeira, marketing digital. Eu fiz o Empretec, sou Empretec desde 2014. E aí foi que me motivou mesmo a buscar expansão, a buscar novidade, a buscar o novo mesmo. Hoje, todas as pessoas envolvidas na gestão de pessoas da minha equipe são líder coach. O líder coach te ensina a se conhecer para poder administrar as outras pessoas. Então é um curso fantástico. E tudo isso vai facilitando a gestão, a visão dos colaboradores em relação à empresa. Eu acho que isso aí fez mais diferença na minha vida e que me motiva a buscar o crescimento.